No dia 7 de outubro, bote 22122, Lucas da Gazeta Ei, só não vale bem, engana, hein? Uma nova história vai começar Com o povo do Amapá Vamos votar 22122, digitar e confirmar Ele é empreendedor, um jovem trabalhador 22122, é de coração Ele é a esperança, uma nova opção Ele vai trabalhar para a população Faz o L, levanta a mão e faz o L 22122, faz o L Lucas da Gazeta Faz o L, ele vem representando o nosso povo 22122, faz o L, digita em meu povo Uma nova história vai começar Com o povo do Amapá Vamos votar 22122, digitar e confirmar Ele é empreendedor, um jovem trabalhador 22122, é de coração Ele é a esperança, uma nova opção Ele vai trabalhar para a população Faz o L, levanta a mão e faz o L Faz o L, levanta a mão e faz o L Faz o L, Lucas da Gazeta Faz o L, ele vem representando o nosso povo 22122, faz o L, digita em meu povo Faz o L, levanta a mão e faz o L 22122, faz o L, ele vem representando o nosso povo 22122, faz o L, faz o L, digita em meu povo Faz o L